Vou apresentar o juramento. Juro, na presença de Deus, e diante de todos, dedicar tudo o que aprendi, por meio do Projeto São Muzinho, a serviço da comunidade, serei o defensor da vida, e ajudarei a combater os troços, ensinando a comunidade a maneira correta de buscar o serviço, de atendimento móvel de urgência, 192, e estarei sempre disposto a prestar socorro para salvar vidas. Assim prometo. Muito obrigada.